Atenção agora, vamos para a mágica do lenço que desaparece na mão do mágico. Isso aqui pode ser feito com uma fita, uma fita de cetim ou com um lencinho bem fino, igual a esse aqui. O mágico mostra a mão aqui, ok? E um lenço na outra mão. Vamos fechar essa mão e colocar o lenço dentro da outra mão, assim, ó. Assim. Ok? Atenção, é um, é dois, é três e o lenço desapareceu, misteriosamente, né? O que o mágico vai fazer? Vai mostrar a mão de novo e vai pegar o lenço de volta, assim, ó. E vai tirar o lenço com a outra mão. E o lenço apareceu novamente. E é só os aplausos. Não é isso? Querem saber como foi feito? Então, vamos para o segredo. Vocês vão precisar de um lenço fino e um dedal de costura. Um dedal que você pode comprar no armarinho. Um dedal que vai encaixar aqui, ó, no dedo médio. No caso, o dedo médio, é esse aqui, ó. Ok? Um dedal. Sempre com a mão fechada aqui. E um lenço assim, ó. Um lenço na mesma mão do dedal. Ok? E a mão fechada assim. Sempre mostrando esse lado aqui. Nunca mostrando a palma da mão. Sempre o doce da mão, que é o lado, esse lado aqui, né? Você vai mostrar um lencinho. Ok? E na hora de fechar a mão, não feche a mão assim, não. Tem que fechar assim, ó. Ó. Porque o lenço vai passar por aqui e sair por aqui, ó. Com o dedal. Aqui, ó. Nunca assim, ó. Sempre assim. Livre, ó. E joga o lenço em cima. E coloca o dedal. Na palma da outra mão. Da mão esquerda, ó. E vai colocando o lenço. Ó. Vai colocando o lenço no dedal. Dentro do dedal, assim, ó. Olha aí. Empurrando. Sempre com o lado. Ó. Assim. Sempre assim. Ok? Nunca mostrar esse lado de cá. Agora que eu já sei que o lencinho entrou todo no dedal. Eu só vou encaixar o dedo médio no dedal, assim, ó. E trazer para a palma da mão. Fechado, assim. E mostrar que o lencinho está lá. Mas, na verdade, não tem nada, né? Atenção. Muito bem. Nunca abra essa mão agora. O mágico vai de novo. Faz isso aqui, ó. E puxa o lenço de volta. Legal, né? Sempre com o dedal aqui, ó. Com a mão fechada. Ninguém pode ver esse dedal. Sempre mostrando o dorso da mão, que é esse lado de cá. Nunca mostrando esse lado aqui. E nem assim. Faça sempre de frente. Coloque. Na hora que fechar, assim, o lenço, ó. Atrás da mão aqui. É a hora que você vai colocar o dedal na outra mão, assim, ó. E segurar. Segurou. Começa a colocar ali dentro da tua mão. Assim. Encaixa o dedo. Fecha. E depois tira. Sempre assim, ó. Nesse ângulo, ó. Fecha. Nunca de lado. Senão, vão ver o dedal aqui, ó. Sempre assim, ó. Nessa posição, ó. E traz para cá. Pegou o lenço de volta. Puxou do dedal de novo. Daqui está o lenço de volta. Legal? Agora vamos para a próxima mágica. Atenção. Atenção. A mágica da bolinha equilibrista. O segredo é o seguinte. Uma bolinha. Pode ser de ping-pong. Pode ser uma bolinha de espuma, igual essa daqui. E uma corda. Uma corda com um fio de nylon atrás. Ó. Uma linha de nylon atrás. Mas, essa linha tem que ser bem fina. Eu estou fazendo com uma grossa só para mostrar para vocês aqui, ó. Você prende a linha em uma extremidade da corda e em outra extremidade. E tem que ser uma linha muito fina. De preferência, pintada de preto. Tá bom? Para ninguém ver. Você estica e coloca a linha atrás da corda, assim, ó. Ó. Coloca a bolinha no queixo. Abre a linha. Olha aqui. Tem que ser um fio bem fino, ó. Para ela deslizar daqui para lá. E de lá para cá. Olha aí. Legal. Né? Se eu fizer de bem longe, um pouco distante, não se nota o fio, ó. Dá para entender que, realmente, tem uma bolinha equilibrando-se em cima de uma corda. Ó. Legal. Gostaram dessa mágica? Então, vamos para a próxima mágica. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a próxima mágica. A próxima mágica é nada mais, nada menos que a moeda que desaparece embaixo do copo. Fique ligado, então. Vou mostrar uma moeda. Uma moeda você coloca em cima da mesa, assim. Vai pegar o copo. Mostra as mãos vazias. Pega o copo aqui, assim, ó. E traz para cima da moeda. Atenção. Um, dois, três. Desapareceu. A moeda desapareceu misteriosamente. Olha só para isso. A desaparição da moeda. Sumiu. Ok? Está dando para ver? Vamos fazer a aparição dessa moeda agora? Atenção, atenção. O mágico tira o copo e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Soprou o copo. Duas vezes. Três. Aqui. E a moeda reaparece. Mais uma vez. Cobrimos a moeda e... Um, dois, três e... E a moeda desapareceu Definitivamente Legal? Muito bem Vamos agora para o segredo Dessa mágica, atenção Vocês vão pegar Um copo de plástico Ou um copo de vidro Pode ser, mas tem que tomar cuidado Para o copo não cair que vai quebrar Tá bom? Uma moeda de qualquer valor Ok? Isso aqui é uma pataca A moeda de macau Pode ser 25 centavos, 1 real 10 centavos Da antiga prateada Tá? E o copo Vocês vão precisar de um pedaço De papel preto Da cor da mesa Vocês vão fazer um disquinho e colar na boca Do copo assim Como eu fiz aqui Olha só Confunde tudo Até com a minha camisa Que é preta Se eu quiser sumir com a moeda aqui Também dá Sumiu Apareceu Olha só Olha só Você vai colocar Um disco de papel Na boca Do copo Assim Para isso vocês vão precisar De uma folha de cartolina Vão precisar também Vão precisar também de uma caneta E vão Desenhar aqui ó Um pedaço de cartolina A boca do copo Com uma caneta Circula Assim Muito simples Muito prático Olha isso Ok? Com uma tesourinha Vocês vão tirar aqui o pedaço Ó Tudo bem? Como vocês podem ver Não sei se dá para aparecer aí ó Mas eu circulei Com a caneta Agora com a tesoura Eu venho cortando aqui ó Exatamente Onde eu desenho a boca do copo Assim Vamos cortando aqui um disco Ok? Já cortei o meu Agora vamos precisar de cola Um pouco de cola Essa cola vocês vão Passar aqui na boca do copo Ó Vão fazendo os pingos Assim ó Espalhando Assim Sem deixar vazar muito Para dentro do copo Olha aí Olha isso Certo? Vocês vão pegar o fake Que é aquele disco Que fizemos aqui ó Vamos colar na boca do copo Assim ó Tem que ser bem certinho Vamos colar bem certinho assim Tá bom? Olha isso aí O copo tem que estar sempre virado Com a boca para baixo Olha aí E a moeda Pode ser qualquer uma Qualquer moeda Tá bom? Qualquer moeda É só cobrir com o copo Nunca mostrando isso aqui Nem levantando demais Sempre para baixo E a moeda E a moeda sumiu Desapareceu Para aparecer de novo Você tem que fazer Um movimento mágico E atenção Pronto Aqui está a moeda E o copo Nunca mostrar a boca do copo Certo? Muito bem? Vamos para a próxima mágica agora Se vocês gostaram Vocês vão gostar agora Da mágica Da caneta que desaparece Tá bom? Muito bem gente E agora para finalizar A nossa oficina de mágicas Vamos para a última A mágica da caneta que desaparece Muito bem Eu venho aqui E pego uma caneta Aqui no meu bolso Uma caneta De preferência Uma caneta BIC Você pode pedir para alguém Assinar o nome Qualquer coisa Ou você assina Ou você faz um desenho Um rabisco Qualquer coisa E é o seguinte Vamos fechar a caneta Assim Vamos contar De um até três Atenção Segurando a caneta Um, dois, três E a caneta Desaparece misteriosamente Muito bem Gostaram dessa? Então vamos para o segredo O segredo É que Temos uma caneta E preso na tampa E é o seguinte E é o seguinte Coloca a caneta Sempre segurando assim Para que não se veja O elástico Segurando assim Você pega Numa extremidade Junta na outra Soltou a caneta Soltou a caneta Vocês viram Que soltei a caneta Aqui Vamos de novo Segurou aqui Aqui De novo Soltei a caneta E é só você Abrir a mão Assim ela desaparece Vamos mostrar aqui dentro Para vocês verem melhor Vamos ver melhor Aqui dentro do paletó Como ela foi feita Uma ponta Vai na tampa da caneta Meio metro de elástico E aqui na etiqueta Eu prendi A outra extremidade Do elástico Tá bom? Do jeito que foi feito aqui Mas você também pode prender Aqui atrás Com aqueles alfinetes De cabeça Aqueles alfinetes Que ele Tem tipo uma ponta Uma cabeça Que ele encaixa ali Igual Alfinete de fralda Certo? É só isso gente Você colocou O paletó Colocou a caneta Preparada aqui Vem buscar ela Aqui atrás Já vem com ela Preparada Segura aqui Aqui Afrouxa a mão E solta Soltou A caneta Desapareceu Legal né? Vocês gostaram Dessa oficina? Espero que sim Então gente Até a próxima E muito obrigado Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto